Esta semana foi de doações e o que foi recebido pela organização do Garimpo da Solidariedade está aqui no pavilhão São Pedro. Quem não conseguiu fazer a doação ganhou o prazo de mais uma semana. Continuamos garimpando e a nossa equipe de coordenação achou melhor estender uma semana a mais a fim de que pudéssemos também buscar nas casas os móveis que as pessoas estão oferecendo. Então para a gente ficar bem por dentro das nossas datas, na próxima semana que se inicia a partir da segunda-feira, sempre à tarde, podem trazer os móveis para serem leiloados, vendidos aqui no pavilhão São Pedro ou podem entrar em contato aqui com a paróquia São Pedro agendando que a nossa equipe vai até na casa remover e trazer. E o nosso então garimpo, o nosso leilão, o nosso bazar acontece no próximo final de semana. Sexta-feira próxima, dia 25, nós iniciamos a partir das 14 horas e dia 26, sábado, das 8 até as 19 horas, aqui no pavilhão São Pedro. O telefone da paróquia São Pedro Apóstolo é o 3225-600. Atenção para o horário para quem for entregar no pavilhão São Pedro a doação. A partir de segunda-feira, sempre na parte da tarde, a partir das 13h30, tem alguém aqui para recepcionar, acolher e ajudar também a colocar no devido lugar os móveis que serão doados. E o valor do bazar de tudo o que foi arrecadado será para uma instituição beneficente da cidade. A Provopar e outras associações fazem então esta campanha junto com a paróquia São Pedro e tudo o que for arrecadado e todos os valores que serão arrecadados vão em prol do lar dos idosos aqui da nossa cidade de Pato Branco. E aí